Conheci um velho sábio Que ensinava a meditar Respirar olhando as sensações E o meu próprio benefício Só irá multiplicar Se ao final sempre cantar assim Que todos os seres Sejam felizes Que todos os seres Vivam em paz Que todos os seres Sintam amor Incondicional Todos, todos, todos Todos, todos Estando perto ou longe de nós Estando dentro ou fora de nós Pequenos gigantes Sábios ou não Todo ser merece o amor Conheci um velho sábio Que ensinava a meditar Respirar olhando as sensações E o meu próprio benefício Só irá multiplicar Se ao final Sempre cantar assim Que todos os seres Sejam felizes Que todos os seres Vivam em paz Que todos os seres Sintam amor Sintam amor Gigantes Sintam amor Sábios ou não Todo ser merece o amor Todo ser merece a paz Todo ser merece a paz Todo ser merece ser Todo ser merece ser Todo ser merece ser Todo ser merece ser Que todos os seres Que todos os seres Vivam em paz Que todos os seres Sintam amor Incondicional Amém Amém